Saúde do bairro do Baralho, aqui em Bahia, foi interditada aí pelo Conselho Regional de Medicina ontem. Aí o diretor de fiscalização do conselho, que é o doutor Bruno Leandro, ele deu as informações sobre essa interdição ética. Acompanha comigo. O Conselho Regional de Medicina do estado da Paraíba vem realizando fiscalizações em várias unidades básicas de saúde da família em toda a região metropolitana. E dessa vez, no município de Bahia, tivemos que, mais uma vez, tomar uma atitude extrema em relação à unidade básica de saúde da família do Baralho. Havia falta de produtos de higienização, falta de segurança, não só para o médico, mas para toda a equipe de saúde e também para os demais pacientes. E tivemos que realizar a interdição ética do trabalho médico. É um prejuízo grande para a comunidade. Esperamos que a Prefeitura e os demais órgãos competentes tomem realmente decisões que possam sanar definitivamente problemas naquela unidade básica. Já é a terceira vez que ela é interditada em poucos anos. E nós queremos que esse equipamento realmente sirva com qualidade à comunidade, oferecendo condições dignas para o trabalho do médico. Minha gente, em nota, a Prefeitura de Bahia disse que as exigências que foram pontuadas pelo CRM já estão sendo providenciadas. E ainda essa semana, a médica vai voltar a realizar os atendimentos de acordo com a Prefeitura. A Prefeitura ainda disse que a unidade permanece aberta, vai estar sem o médico, mas vai estar com os outros profissionais. Então, segundo a Prefeitura, sem a médica temporariamente, mas com a dentista, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, os agentes de saúde, tudo funcionando normalmente. Só não vai ter o atendimento médico até que essas situações pontuadas pelo CRM, elas possam ser resolvidas. E a gente segue acompanhando. Você de Bahia tem espaço aberto aqui, se quiser mandar também o seu comentário, a sua colaboração sobre esse tema das nossas unidades básicas de saúde. Tá? 7h33. Ai, vou mudar de assunto agora, vou falar de coisa boa.